Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma A Paga da Leste É isso, ae, Adel, dá uma segurada pra soltar o beat, vem levantar a mão aqui assim, tipo uma ola Vamos sair toda hora, e ae DJ Adel, pode pá, pode soltar agora, acerta, levanta a mão aí no bagulho Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pode pá, amigo, seu nome é Vito, mas você recebe o que é meu, é macapaz Na verdade cê é vitor vira o pitão Envergonha no canto é no hílio do racionais Nossa diferença, cada vez que eu tô fazendo Eu não sou tetra-style, então eu não canto de ice A nossa diferença é que o seu nome é guru Na verdade cê é cu e o cante cê fala da ice Não deu pra entender Sabe que não pisaria humano ser capaz Você falou de cante, você falou de cante Eu sou de Pernambuco, se fudeu como sou thai Olha só, e vai que eu faço Porque esse cara vai falar até o fim Ele falou até de tetra-style Um fato igual Shaolin pra você, Shaolin Mas aí ó Você não entendeu realmente isso, ainda é pouco Quando o MC não entende o ataque Se despreita, tá que faz de louco Até porque é essa daí que você gosta Você não se fez de louco, apenas fica sem resposta Ê, 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 ê Faço rap, é sem estresse Não é nada que seja do seu interesse Ela não encaixa, não tem fim no bundé Se dizem que foi sacanagem, quem diria nesse Aê, vou continuar E nesse momento, você só vai levar bloco Minha rima é chave, é cadeada Eu não pago de louco, fechado Se é loki Se matar de bala, cara não encaixa no bico Já virou algo do lixo, você está animando na levada Porque ela pode até não encaixar no bico Isso é questão de poesia, poesia ilimitada Filho, não dá confiança Tá ligado agora, amigão, eu sou capaz Você é citando o som do cante Vai pagar os direitos autorais? Não deu pra entender? Mano, tá ligado? Agora eu vou fazer rima que eu trago Que esse cara eu vou bater Sabe o que eu tô fazendo? Fiz talimata, é teu intuito Falar de poesia O John Gadot odeio o acústico Realmente eu não encaixo no beat Porque você é cuzão Eu não encaixo no beat, eu sou poeta E fotógrafo e ainda ajudo em organização Até porque eu causo strike Olha só, eu causo strike Você tem que aprender que você é recinto Aí batalha muito mais do que tá segurando o mic Muito mais do que tá segurando o mic Isso é improvisação Você faz poesia no marginal Eu te pergunto Você representa a magie, não A magie é quem tá ao lado Você não aguenta, amigo Que agora encaixa na caixa Que vito que chega e rebaixa Cadê da poupança, pô puto do caixa Barulho pra sinistro, certo? Eu quero dar uma atenção aí pra votação, mano Pra isso eu preciso de silêncio aqui em volta Bagulho é o seguinte Barulho quem gostou das rimas de Gulho e Vito Barulho quem gostou das rimas de ML Meraki Mais uma vez pra garantir Gulho e Vito ML Meraki Demorou Eu quero barulho, irmão Quem gostou das rimas de Gulho e Vito Pô, faz barulho de novo Barulho, irmão Quem gostou das rimas de Gulho e Vito Demorou Barulho, irmão Quem gostou das rimas de ML Meraki Vou mais pra ele, certo? Um a zero, mano Quem terminou começa É, bizarro E aí, DJ Ada Solta aquela pedrada Só enquanto tiver Pelo mundo com a mão pra cima Senão nem vale a pena, certo? Eu conheço o seguinte Arrindo Só tem duas opções Qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções Qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Meu preto ali não tá confundido Ele me perguntou primeiro Se eu vou morrer ou vou matar Me perguntou primeiro Então cê tá fudido Pega a visão, meu amigo Que adora você sair ML, essa é a Meraki É a primeira que cai Não é a primeira que cai Eu tô te mostrando Tomara que caia Você é da batalha Tomara que saia Você fala que é poesia Até porque cê tem competência Perguntou o que eu represento Eu sou a Islã Sempre fui resistência Só faltou rimar E encaixar no beat É isso que eu tô fazendo Freestyle E você é a Meraki Por isso que você agora é de Araki Espero que saia Tomara que caia o segundo a fase Só espera Sem vontade eu vou te implicar Vem com a rima que você tá mandando Fica só na espera Não vai se competizar Digo, olha que o teu pago não tá louco Sabe que agora eu não deixo pra depois Tudo bem, não precisa reencaixar no beat Que aqui é só a dublora Eu encaixo por nós dois Você encaixa por nós dois Pode falar que agora é palpito Que nesse momento que a rima é louca Batalha duvido Você cala a boca Você manda mal Sua rima não tem o alto astral Se fosse para fazer Pelo dois Vem próxima semana Que é individual Mas aí Podia ter ser individual Mas você é comum Tá perdendo de dois a zero Aqui não vai ter nem um x1 Mas aí Eu não encaixo no beat Aqui você gosta Só faltou encaixar no beat Faltou você inovar na sua resposta Na resposta Aqui eu sou sensei A maior batalha que eu tô vendo aqui É tu, o beat contra o DJ Olha só Ela me encaixa Que eu mando É isso que eu faço aqui na hora Fala de concretizar Mas é o que tô fazendo a minha mão de obra Pode fazer mão de obra Você tá ligado que você se engana Você malou Foi de alto astral MN Alcançou até o ponto nirvana Filho Uma coisa que você é louco Fala do DJ No beat pra ele fazer splash Não dá diferença Aquela luta com DJ Se fudeu DJ em cama Triflash Olha pro amigo Que ele falou Que até faz Aê, barilho, pressiong É isso Demorou Aê, quem que vai ML e Gullio, certo ML e Gullio no terceiro round Essa foram a escolha das duplas Adder O Adder Vai soltar um beat pesado, né Pra isso eles precisam o que? Levanta a mão, família Levanta a mão aí nas ideias Levanta a mão aí nas ideias DJ Quando você quiser Roubei uma HB20 e atrompelei o Trump E o que vocês querem ver? Sante Eu roubei uma HB20 e atrompelei o Trump E o que vocês querem ver? Sante Quer falar da HB20? Não é garoto De tentar decorar Tô atroxindo a aldeia Vai falar perto do cante de novo Porque pra mim você é fraco Seu culpa Eu encaixo no beat Qual vai ser sua desculpa? Tá tudo bem Aí agora nesse verso Mano, eu vou além Vamos fazer um desafio Sem zoeira, mano Na verdade Eu vou encaixar nesse beat Eu quero que você mande mais Com criatividade Cala a boca Que é minha vez Você não é sensei Eu tô fazendo Fista E tudo que falo eu sei Ó só o que eu tô fazendo Eu vou além Vim trampando Ganhando dinheiro HB20 Que porra Eu vim de estranho Ó só As rimas que eu mando De verdade Sabe por que eu tô fazendo Eu rima aqui por nós MC Alves Esquilo Só rima aqui por nós Eu vim trampando Nega Que porra Eu não sou playboy Eu também não sou Você veio até do trem Sem vontade Você mostrou ML é barreteiro Soltou o beat O perigo chegou Que deu E quem tá ligado Você é louco Você veio até de trem Mas essa é pirotinho de cor Aí cê é marreteiro Agora cê se perdeu Espero um pouquinho Solto o beat Que esse show é meu Ó só A rima que agora é Verdade Te acabando É chocolate E se dá pra ele Uma coisa aqui Pelo amor Você faz show Sou mestre de ser Moreno Sou mero rimador E a grande diferença Aqui não é uma palestra Então faça ideia Num bianimador de festa Ô mano É que eu tô No asfalto No dia que eu sair Do tempo a fazer show É só cima de palco Ô É rima que agora Eu vou falar Cê não faz rima de show Cê não quer nem avançar Eu não quero te avançar Sem problema Sem xinique Quando eu cantei no palco Racionais do Tatuíque E hoje você lembra A rima já embrasa Cantei no Tatuíque Mas hoje eu tô em casa Tá em casa agora Vou ser ramela Eu não tô em casa Cusão Eu me sinto nela Ó só É isso que você tá maluco Tô em São Paulo Mas aqui eu me sinto em Pernambuco Cê se sente em Pernambuco Tudo bem Vou te explicar Se é uma grande diferença De sentir e de estar Não sei Sem zoeira mano Não hoje Se você quer bem estar Fale com a Fátima Verdade Sabe qual é a diferença Eu não minto Você não canta o que sente Você não sente o que eu vivo Ó a diferença agora Não é constante Mas esse é o canto Que eu vivo e sinto Eu sou o sangue Barulho pra esse ranking Na moral Na moral Muito bonito Tio Infelizmente Só um daqui Vai sair Certo O bagulho é o seguinte Barulho Quem gostou Das rimas De Gulho Barulho Quem gostou Das rimas De ML É isso? Gulho E grito Para a próxima fase Barulho pra mirar Que ML Sem maldade Você é louco Mandaram pra porra Você tá com meu celular Né amiga Pelo amor de Deus